O governo federal reajustou o piso salarial dos professores da educação básica pública de todo o país. O novo valor vale já para este ano. O presidente Jair Bolsonaro comentou o reajuste pelas redes sociais. A decisão do governo, minha decisão, é reajustar pelo máximo permitido por lei os professores da rede básica de ensino no Brasil. São 1 milhão e 700 mil professores. E nós vamos, então, conceder um reajuste para eles de 33%. Então, o valor do piso desses professores sai de 2.880 e vai para 3.840, praticamente mais mil reais. Então, para 1 milhão e 700 mil professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra para concessão desse reajuste. E a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós recebemos, diretamente, conceder o máximo, tendo em vista a importância dos professores para qualquer lugar do mundo. Especial aqui para o nosso querido Brasil. Obrigado. Obrigado.